Na manhã desta quarta-feira, a direção da Fundação Cultural Piratini se reuniu com os representantes das coligações e dos partidos dos candidatos às eleições para o governo do Estado e para o Senado. No encontro, a diretoria de jornalismo apresentou o formato dos debates que a TVE e a FM Cultura vão promover nos meses de setembro e outubro. Na reunião, também foram realizados os sorteios que vão regular os debates. O debate com os candidatos a vice-governador será realizado no dia 11 de setembro. Os que disputam uma vaga ao Senado debaterão no dia 25 de setembro. Já o debate com os candidatos ao governo do Estado será em 1º de outubro. Em caso de segundo turno, os dois candidatos ao governo do Estado debaterão no dia 16 de outubro. Os programas terão transmissão simultânea da rádio FM Cultura. Estudantes com deficiência auditiva têm dificuldade de compreensão em sala de aula mesmo com o uso de aparelhos de amplificação sonora. O excesso de ruídos e conversas paralelas dificultam a concentração. Para auxiliar jovens e crianças, o Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Conceição disponibilizou para 96 pacientes a instalação de dispositivos de frequência modulada nos aparelhos auditivos. Estudantes que já utilizam aparelhos auditivos na escola podem se beneficiar com a tecnologia. O professor utiliza um microfone de lapela e o aluno coloca um receptor junto ao aparelho auditivo. Isso é mais ou menos como o processo do jornalismo. Tem um transmissor que fica com o professor, como um microfone, e o receptor que fica com o aluno. Tem um canal que você pode selecionar que fica diretamente ligado com o professor. Se tiver um aluno em outra sala de aula, vai usar outro canal para não confundir. A gente já tem um retorno positivo dos alunos, dos familiares, dos professores, da nossa equipe de fonaudiologia. A avó de Nayeli conta que a menina tinha muita dificuldade de concentração na escola. Com o equipamento, o rendimento da estudante está bem melhor. O rendimento da Nayeli melhorou mais de 70%. A gente recebeu agora o último parecer dela da escola. O parecer foi ótimo, o esperado, além do esperado, né? Como ela já repetiu um ano usando o antigo aparelho e esse ano o rendimento está 100%. Eu estou gostando de fazer. Minha professora, ela faz a matemática no quadro, daí eu escuto ela. O Ministério da Educação autorizou nesta quarta-feira a criação de dois novos cursos de medicina no Rio Grande do Sul. Com isso, o Estado ganha mais 122 vagas anuais em instituições de ensino privadas de Santa Maria e de Passo Fundo. A Unifra, Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, vai oferecer 80 vagas repartidas pelos vestibulares de verão e de inverno. Já a IMED, Faculdade Meridional de Passo Fundo, ofertará 42 vagas por ano. Especialistas brasileiros e do exterior debatem até sexta-feira, em Alvorada, novos rumos para a educação moderna. Entre as propostas pedagógicas está a união de diversas áreas do conhecimento. Um espaço de debates e troca de conhecimento na área da educação. O seminário reúne 1.600 participantes, entre eles 1.200 professores da rede pública de Alvorada e 400 profissionais de escolas privadas, alunos da URGS e comunidade em geral. Além de nomes brasileiros, cinco palestrantes do exterior compartilham as experiências e visões sobre a sociedade atual e a educação. As realidades dos nossos países, eu diria, afortunadamente, são muito diferentes. Mas, quando falamos de educação, sempre temos um objetivo comum. Que é ter formação, ter saberes, ter valores, em definitiva, ter oportunidades, eu diria, para uma vida melhor. Para a ex-ministra da Educação de Portugal, a educação deve ser pensada no seu contexto social. As crianças e os jovens sejam tratados como sujeitos com a sua história, com os seus saberes, com as suas forças e as suas fragilidades e que as comunidades sejam consideradas como contextos que podem e devem ser também sujeitos da educação. A reflexão sobre práticas educacionais não se esgota no palco. Nesta exposição, os participantes entram em contato com as atividades desenvolvidas em 27 escolas públicas de Alvorada e creches conveniadas. Projetos que incluem arte, ciência e meio ambiente. Esta união entre diferentes áreas do conhecimento é apontada por este professor como uma nova alternativa para a educação. Essa mudança do conhecimento é fundamental para que também nós possamos, ao mesmo tempo, mudar a escola. No sentido de criar um espaço de convivência, de códigos aceitos para que nós possamos realmente reinventar a escola como preparação para a sociedade do futuro. São debates que enriquecem o trabalho em sala de aula. Este seminário acredito ser de extrema importância para a diversidade atual nas escolas. Porque hoje nós, enquanto professor, estamos abertos ao novo, né? Todo dia ao novo. Para a educação, isso aqui vale muito. Porque todos nós estamos em formação, nós estamos aprendendo todos os dias. Ao seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus